Todos os dias eu me preocupo o quanto eu tenho que avançar, porque a Daniela, ela me impulsiona a cada vez mais avançar. Além de todo o meu coração ser todo voltado a ela, acontece que eu não consigo mais viver sem ela. Eu me esforçarei, me dedicarei para tornar você cada dia, cada minuto a pessoa mais feliz do mundo. Conte comigo, meu amor, te amo. Conte comigo, meu amor, te amo. O amor, a cumplicidade, a amizade, a parceria. E espero que assim seja, até a gente estar bem velhinho, de bengala e depois disso. Tchau. 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 Tchau.